Olá estamos fazendo esse vídeo mais uma vez né mostrar esse pé de mostarda aqui eu tava fazendo aí um simples teste aí né só para vocês verem o tamanho que chegou aí ó mas antes de tudo eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal né eu só tenho só que agradecer de todo coração né pela gentileza né você está me dando uma força aí no meu canal aí e a gente fica muito feliz com isso então muito obrigado e vamos lá o vídeo então aí eu peguei e fiz esse teste aí né para ver se bela na calçada e se saísse alguma coisa aí vocês podem ver aqui que saiu sim e muito bem então fica a dica aí que às vezes pessoas falam que necessidade não consegue produzir nada não consegue ter nada mas só está aí o resultado aí ó dentro de poucos dias fazendo um teste aí ó agora 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 eu posso dizer aí que chega de negócio de teste vamos a realidade e fazendo acontecer as coisas então meu muito obrigado aí se inscreva no canal se vocês gostou de seu like deixa os comentários na medida do possível vou responder e até a próxima e mais uma vez se Deus quiser aí e que e e Legenda Adriana Zanotto